Então hoje, meus queridos abelhudos, tantos abelhudos novos que estão chegando no Instagram, no YouTube, tantos abelhudos já velhos, rainhas velhas já, que estão aqui no canal desde o começo, hoje é o dia da gente provar mel de abelhas sem ferrão. Vamos provar cinco tipos diferentes. E a primeira coisa que eu já queria mostrar pra vocês, o local onde as abelhas sem ferrão depositam suas reservas alimentares. Pra quem tá começando no canal, não viu muitas informações sobre, mas pra vocês que já estão há bastante tempo no canal, já devem saber disso, que é uma informação básica. A gente trouxe aqui, ó, pra mostrar pra vocês, potinhos de mel de mirim guerreira. Esses potinhos de mel, inclusive, tem uma abelhinha aqui, ó, ó, aqui o pessoal do YouTube tá vendo agora, deixa eu pegar na minha mão, ele tá pingando um pouquinho, mas tudo bem. Isso, deixa eu tirar meu copo aqui. Ó, aqui a gente tem potinhos de mel de mirim guerreira, mirim guerreira é plebeia pugnax, é uma espécie que não é muito comum de se encontrar, e tem um mel muito diferente. Olha a coloração do mel, é quase amarelo fluorescente, tão vendo? Parece epoclera, aquele remédio... Parece gema de ovo. Parece, tem viscosidade de gema de ovo, ele é bem viscoso, parece baba de quiabo, ó. E ele tem uma coloração bem amarelo fluorescente. Esse mel também tá dentro do mel que a gente vai realizar a prova. Como é uma espécie que é bem pequenininha, não produz tanto mel, a gente pegou uma quantidade pequena aqui só pra mostrar pra vocês, ver o sabor, mostrar aqui a característica do mel. Ó, chegando bem pertinho aqui pra vocês verem, olha aqui, ó. Aqui deve ter uns oito potinhos de mel, mais ou menos, e são nesse formato aqui que as abelhas constroem suas reservas alimentares, em formatos de potes de mel, potes de pólen. Isso mesmo, como se fossem barris mesmo, ó. Deixa eu mostrar pra eles. Opa, opa, peraí, se você tá gostando desse conteúdo, você vai curtir muito o novo evento que a gente criou, o Intensivo Criando Abelhas Sem Ferrão. O evento 100% online, 100% gratuito, inteiramente novo. Com sete aulas exclusivas, materiais, bônus e um monte de oportunidades pra você aprender como criar Abelhas Sem Ferrão de forma segura, mesmo que esteja começando do absoluto zero. Se ficou interessado em participar, clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo e faz o seu cadastro rápido, menos de um minuto. Te espero lá, fui! Olha, aqui a gente tem uma imagem característica, né, das urussus nordestina em cima dos potes de mel da colônia. A reserva alimentar da colônia, olha aqui, ó, como a gente pode ver nessa imagem. Ela fica aqui, ó, nessa espécie de potes de alimento, são realmente potes de alimento, eles ficam normalmente localizados em uma região específica, ou em volta dos discos de cria da colônia, ou nessa região aqui, que é a região das melgueiras, onde só tem reservas alimentares. Olha aqui, ó, os potes de mel em volta do disco de cria, tá vendo? Eles podem ficar tanto no ninho da colônia, que é aqui em volta dos discos, quanto em uma estrutura específica para os potes de mel, deixa eu ver se eu encontro aqui de novo, que é justamente aquela estrutura que a gente tava vendo na melgueira. Aqui, ó, uma melgueira, onde só tem potes de mel e não tem mais risco de cria, tá vendo? Aqui é a região específica para deposição de alimentação. Aqui a gente tem um pote de mel, só que o pólen das abelhas sem ferrão também é depositado assim como o mel, em potes, em barris, tá? Os potes de mel, normalmente, eles vão ser, ó, mais escuros, e os potes de pólen, eles vão ser um pouquinho mais claros. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui a gente tem pólen coletando, né, mas não dá para ver o pote atrás. Deixa eu ver... Aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. A gente tem aqui as bordinhas claras dos potes de pólen, e normalmente os potes de mel, eles vão ter um biquinho mais fechado e todo ele vai ser mais escurecido. Principalmente para espécies que fazem o cerume bem fininho, porque daí dá para a gente ver essa diferença de coloração, porque o pólen é bem claro, né? Agora a gente já dá para conhecer as espécies que a gente vai fazer a prova desses meios. Eu também tenho muitas espécies que eu não tinha provado, porque a gente vai criando, e não é nosso foco retirar mel, né? A gente é bem do perfil robista, né? A gente gosta de observar o ondamento das colônias. E aí eu falei, não, a gente tem que fazer um vídeo de prova de mel, aí a gente provou os meios aqui, e eles são bem peculiares. Esse de mirim a gente ainda não tinha provado, então vai ser bem aqui provando junto com vocês. A gente já tinha ouvido falar um pouco sobre ele, mas a gente vai provar junto com vocês. E eu estou um pouco assustada, porque ele é bem diferentão. Bom, como a gente já mostrou para eles... Vamos lá, espera aí. Como a gente já mostrou para eles o aspecto dos potes, a gente vai usar esse mel que está aqui nos potes para colocar dentro do potinho, tá? Pois você não, Prô. Então, eu vou espremer aqui as reservas alimentares para colocar dentro do potinho aqui, para a gente ver a coloração, viscosidade, para a gente poder provar, tá bom? Existem várias técnicas para se retirar mel de uma colônia. O que a gente está fazendo aqui é, havia dentro da colônia um potinho de alimentador. Dentro deste potinho, elas construíram esses potinhos que a gente tirou. Então, a gente só tirou o copinho, isso não danificou em nada a colônia, nem sujou o mel. É, não retiramos essa reserva alimentar. Como esses potinhos já estão aqui fora, não há mais abelhas, não vai sujar nada, nós estamos fazendo essa técnica, que é de espremer os potinhos para retirar o mel. Só que a técnica mais indicada para você retirar o mel da sua colônia... De dentro da colônia não é arrancar os potes, não é isso. Principalmente as abelhas que fazem potes maiores. Você precisa de um sugador de mel ou de uma... Cadê a seringa? Tá aqui, eu tô usando ela. Ah, tá. Ou de uma seringa. Então, você abre a tampinha do pote, enfia a seringa, suga, ou você tem um sugador de mel que suga também, e aí você não danifica o pote. Elas preenchem mais rápido e isso não suja a colônia, não causa problemas. Então, é muito importante. Existe uma outra técnica que a gente não recomenda, que ninguém faça, que se chama tombamento. Tombamento. Quando você pega uma melgueira ou uma colônia, corta todos os potes, né, rompe todos os potes e vira a caixa para o mel escoer pelo fundo. Isso é nojento. Porque no fundo da caixa tem abelhas mortas, tem lixo, cocô de abelha... Dessa forma, o mel fica muito mais contaminado e é muito mais prejudicial para o consumo. Então, a técnica mais bacana, que é a mais utilizada para a coleta de mel, principalmente de espécies que são mais produtivas, é justamente a virada da melgueira. A gente separa só a melgueira da colônia, aí abre somente a portinha dos potes de alimento, deixa os potes todos abertos na tampinha, e a gente faz a virada dessa melgueira em cima de uma peneira que tem uma vasilha por baixo. É, ou com o sugador. Justamente. Assim, dessa forma, o mel vai escorrer, vai passar pela peneira, qualquer resíduo sólido vai ficar na peneira e vai sobrar só o mel no fundo. E depois que já tiver escorrido essa melgueira, você só devolve ela para a colônia com os potes montados. E elas vão preencher esses potes novamente. Dessa forma, é muito mais rápido o preenchimento das abelhas e elas vão se prejudicar menos com isso. É, quando você realiza o tombamento, que você precisa romper tudo, melecar tudo de mel, isso é um problemão para a colônia. Tem colônia que morre, assim. Porque é muito trabalho para elas limparem, isso pode atrair inimigos naturais, forídeos que comem a colônia inteira e aí já era, acabou. Então, não façam isso. Se vocês querem coletar mel das suas abelhas... Ou vocês usam aqui, se for uma espécie que produz pouco, você pode usar uma seringa, tá? Tanto uma seringa grande como essa, para potes um pouquinho maiores, como uma seringa pequenininha, daquela de insulina que você compra em qualquer farmácia. É, cinco reais. É, é muito baratinho. Essa seringa aqui eu paguei dois reais, na de insulina um pouquinho mais caro. Usando a seringa aqui, já é muito mais fácil para vocês realizarem a coleta, tá? No caso de ter potes pequenos e sobrepostos, se for uma colônia fora de padrão, por exemplo, de Jatai ou de Mirim, que elas fazem essas construções de potes todos uns em cima dos outros, é importante a gente realizar o quê? Ou você pode separar uma parte dessa melgueira... Sem danificar a mel. É, tentando danificar e vazar o mínimo possível desse conteúdo para não prejudicar tanto a colônia. Separar uma pequena parte, em torno de 40, é importante falar da quantidade de coleta também. Vou falar daqui a pouquinho. Separar uma parte de mel dessa colônia, e aí depois que você tirar essa parte da melgueira, você realiza esse... Que já não tiver mais nenhuma abelha, já tiver tudo limpinho, você pode espremer essa melgueira, ou se você quiser, você pode abrir potinho por potinho e ir drenando. Só que nesse caso de ser um bloco de melgueira, eu acho que acredito ser mais fácil espremer, né? Quando você compra uma seringa na farmácia, ela vem com agulha. E às vezes, essa seringa, principalmente essa seringa é grande também. Vem com uma agulha grande. A agulha dela é grossa, o buraco dentro é grosso, eu morro de medo de agulha. A primeira coisa que a gente fez foi arrancar ela daqui. Então, você pode... Quando os potinhos são sobrepostos, você pode furar o potinho e puxar com a agulha. E ele vai enchendo a sua seringa, e depois você joga tudo lá. Isso não bagunça a colônia. Agora, uma coisa que é legal. Quando a gente faz uma criação racional de abelhas, a gente precisa ser racional. Então, quando a gente... A melgueira... Existe um tamanho específico para a melgueira, não é à toa. As caixas racionais, principalmente o modelo ímpar, elas não são feitas assim à toa. Então, a gente tem um ninho de 7 centímetros, um sobreninho de 7 centímetros, e uma melgueira de tamanho exato, para você não ter potes sobrepostos. É. Sobre... Para vocês que estão pensando em produzir mais mel, depois que passar esse período de inverno, querem amplificar a produção das colônias de vocês, uma dica, que é isso que a Juli estava falando agora, é fazer a melgueira do mesmo tamanho que os potes de alimento da colônia que vocês querem que produza. Por exemplo, se for uma jataí, o potinho de alimento dela tem mais ou menos uns 2 centímetros e meio no máximo de altura. Então, você faz uma melgueira de 3 centímetros. Vai ter o espaço para elas desenvolverem uma fileira de pote só, e elas não vão empilhar os potes. Fazendo isso, vocês conseguem só abrir as tampinhas dos potinhos, tombar aquela melgueira, virar a melgueira em cima de uma peneira para coletar esse mel, e depois voltar para a colônia sem destruir os potes de alimento. Isso vai exigir muito menos trabalho para elas, de ter que fazer os potes de novo, eles já vão estar prontos, e elas só vão preencher, e vai ser muito mais rápida esse preenchimento por parte das abelhas. Agora, se você não tem essa melgueira do padrão certo de tamanho, você tem que espremer os potes, vai danificar os potes delas. Ou dá mais trabalho de tirar com a seringa e tudo mais. E além disso, pode dar muita bagunça, muita sujeira para a colônia também, que pode atrair uma série de inimigos naturais. Então, ter a melgueira do tamanho certo do pote da colônia é uma dica bem bacana, tá? É por isso que a gente também só tira o mel da melgueira. Porque os potes de mel e pólen que elas fazem dentro do ninho e do sobraninho é uma reserva muito importante para elas. Elas começam a construir e ocupar a melgueira quando elas já ocuparam lá embaixo. Então, é um mel que naturalmente já é excedente. Ele já é uma coisa que não vai fazer falta. É um estoque da colônia. É um estoque, e elas vão fazendo vários estoques. Só que não quer dizer que seja um estoque da colônia, não quer dizer que você pode tirar aquele estoque todo. Todas as espécies de abelhas sem ferrão vocês vão usar a mesma métrica para retirar o mel. Primeira coisa que vocês têm que saber se a colônia está pronta ou não para retirar esse mel. Não adianta também vocês tirarem uma quantidade de mel de uma colônia que já quase não tinha mel. Vocês vão deixá-la com menos mel ainda. E é um mel que elas necessitam para se desenvolver. Você só pode tirar mel de colônias que tenham outras reservas. Se elas não tiverem outras reservas, não tire as poucas reservas que elas têm disponíveis. Se você identificou uma colônia que tem os potes de alimento dentro do ninho e do sobraninho e tem potes na melgueira, que são os potes teoricamente excedentes, mas que são necessários para elas, são esses potes que você vai realizar a coleta desse mel. E quanto de mel que a gente pode tirar desses potes de alimento que estão na melgueira, Gabriel? 40%. Eu retiro 40%. Tem gente que tira metade e metade. Dos que estão na melgueira. A gente nem mexe nos que estão no ninho e sobraninho. Dos que estão no ninho e sobraninho. Não mexe. Mexe nos que estão na melgueira. Eu tiro 40% do total de alimento que está na melgueira. O alimento que está no resto da colônia, eu não mexo nele, tá? Agora, tem gente que tira 50%. Eu já não aconselho tirar mais do que 50%, porque pode ser muito mais prejudicial para a sua colônia. Elas podem enfraquecer e não produzirem mais a mesma quantidade de mel que elas produziam. Isso vai gerar um problema para você maior do que o benefício que você vai ter com aquele pouquinho de mel que você retirou. E, poxa, é uma questão de consciência. As abelhas não fazem mel para a gente. Elas não fazem mel para a gente. Elas fazem mel para elas. A gente está roubando o mel delas. Sempre que a gente vai retirar o mel de uma colônia, sempre que a gente vai fazer um manejo numa colônia, sempre que a gente vai fazer uma transferência, uma divisão, a gente tem que ter, principalmente, uma coisa muito importante. Respeito. Respeito pelos seres importantes que são as abelhas. Que são muito importantes para a preservação de tudo que a gente já viu aqui, muitas vezes, no projeto. A gente já explicou para vocês a importância das abelhas, tá? Então, na hora de tirar o mel, não é diferente. A gente tem que ter, principalmente, o respeito pelas abelhas. E é esse respeito que vai fazer a gente ter a consciência de saber o quanto de mel a gente pode ou não tirar da colônia. E, no caso, uma métrica para a gente seguir é os 40% de colônias que podem tirar o mel, que já tem o mel na melgueira, tá bom? Vamos começar, então, com os tipos de mel. Deixa eu virar as etiquetas para mim. Tem um aqui que é bem fácil de identificar. Esse daqui a gente já falou para vocês, que é o de mirim guerreira. Esse que tem a cor amarelo fluorescente, é meio viscoso, né? É bem a pug, né? Agora, de todos esses meis que estão aqui, vocês sabem qual é qual, de qual espécie? Tem um aqui que é muito fácil de identificar, que muitas pessoas já conhecem por ser uma espécie bem criada, que tem uma coloração bem diferente. Então, dá para saber fácil qual é o mel, qual espécie que é que fez esse mel. Mas os outros aqui têm umas cores muito parecidas, já começa a ficar um pouquinho mais difícil da gente saber, tá? Mas se você que está aí acompanhando sabe quais são as espécies que produziram esse mel, coloca aí nos comentários que a gente está esperando. Para esse ar. Bom, vamos ver as espécies que a gente tem aqui de mel para a prova, tá? O primeiro aqui é mirim guerreira, como a gente já viu, tá bom? O segundo aqui vai ser o mel de guaraipo, melipona bicolor bicolor. Por ordem de coloração, vamos arrumar por ordem de coloração, né? Vamos lá, do mais claro para o mais escuro. Esse daqui, o fluorescente vai ficar à parte, né? Não tem, não tem. Então, a gente tem aqui mirim guerreira, mandaçaia, MQA, tá bom? Esse daqui é guaraipo, melipona bicolor bicolor. Esse daqui é o mel de tiúba, melipona fasciculata. Esse daqui é o mel de bugia, melipona môndori. Essa daqui é a caixa que forneceu os discos de cria para a divisão que a gente fez. E esse daqui é o mel de bugia, melipona môndori também. Só que essa daqui é a caixa que forneceu as campeiras para a divisão que a gente fez, tá? São duas caixas diferentes, que vieram do mesmo local. Só que, como a gente pode perceber, tem tipos diferentes de plantas que realizam a coleta. E sabe o que é muito interessante? A divisão que resultou dessas duas caixas já tem oito, nove potes de mel? A divisão que resultou dessas duas caixas já tem oito potes fechados, pelo menos. De mel, pote de papinha pronto fechado, pote de pólen pronto fechado. Já são muito produtivos. E elas estão começando lá com os primeiros alimentadores reais. Essa aqui. Ah, inclusive o pessoal do Instagram perguntou como pode conseguir ilustrações como essas. Em breve, gente, a gente está bolando uma coisa especial. Em breve vai estar disponível para vocês. Eu vou ter uma nojinha no Instagram, né? Olha, esse daqui, eu já sei que ele é bem diferente. Eu não quero pensar muito sobre ele. Esse daqui é o mel... Deixa eu ver se o pessoal do YouTube está vendo, né? Porque eu não tenho... Aqui, está vendo. Esse aqui é o mel de Miringuerreira. Está vendo que ele é viscoso? Não, ele parece... Ele clara de ovo. Esse... Eu já estou até um pouco nervoso antes de provar ele. Esse é o mel mais diferente que a gente tem. Só um boquinho. Só um boquinho. Ele é muito azedo, é ao mesmo tempo um pouco salgado. Eu já provei uma gotinha dele. A gente mora no litoral, então alguns mais de mirim são meio salgados. Tudo isso, meu Deus, não está bom. Tem uma quantidade. Mostra para o pessoal. Meu, sabe, Bá, deixa eu ver se dá para mostrar. Ele é muito viscoso, muito viscoso. Nossa, eu estou até com um pouco de... Vamos lá. Um, dois, três. Vai. Um, dois, três e... Nossa, é ácido demais. Não é tão ruim, não. Não, não, não é. Mas é muito ácido. Ah, uma dica. Não lamba o seu dedo. Come ele com uma quantidade que fica... Nossa. Olha. Me desce queimando. Parece que eu chupei limão. Quando a gente provou ele na gotinha, que caiu uma gotinha... Você sente mais a viscosidade do que o sabor. Você sente mais a viscosidade do que o sabor. Só que esse daqui, o mel de mirim guerreira, em geral todas as mirimas vão ser assim. É um mel gostoso. Ele é bem azedo. É bem ácido. É muito diferente. Sabe quando você toma água com limão bem forte, que ela desce assim, você sente no esôfago que você sente? Parece água com limão, verdade. É bem... Doce mesmo, ele não é. Doce não é. Não é doce. Doce mesmo, ele não é. Não é o mel doce, ó. Ó, a primeira espécie que a gente vai provar de abelha sem ferrão, pra você que tá entrando na live, tá conhecendo as abelhas sem ferrão agora, acha que todos os meios são do mesmo gosto e são doces, o primeiro mel já vem pra contrariar isso. Dá mais um pouquinho pra mim. É um mel que não é doce, é muito ácido, parece limão e ao mesmo tempo é um pouco azedo também. Tá bom. Vamos lá, manda aí de novo. A gente achou que ia ser pior, achei que ia ser pior. Achei que ia ser pior. Eu achei que ele ia ser salgado, mas não, ele é só bem ácido. Ele é azedo mesmo. É ácido, muito ácido. Bom, vamos passar pra próxima espécie, então. Ele é bem, assim, quase nada de doce, ele é ácido. Sabe o doce de fruta? Sabe quando você come maracujá azedo? Ah, o maracujá bem azedo. É um abacaxi. Um abacaxi azedo. Mas não tem doce. O doce é só da fruta? Não tem doce, doce. Não é doce, não. É bem azedo, na verdade. É, mas a hora que você põe ele na boca, ele tem um sabor umami. Sabe o que é esse sabor? Umami. Não, mas sabe, gente, pelo amor de Deus, é um sabor. Umami é um sabor. Gente, sabor umami é tipo shoyu, pra quem já tomou shoyu. Mas shoyu é um sabor de cogumelos. Sabe que não é que tem gosto de cogumelos? A gente disse, hein? Não dá pra explicar o sabor umami. Não tem como explicar, gente. É único. Mas ele é um umami e aí, de repente, vem um azedo muito louco. Bom, vamos passar pra manda saia? Gostei desse negócio aqui, tá? Esse aqui já foi. Agora vamos passar pro próximo, que é o nosso mel de manda saia. Vamos lá. Deixa eu te tomar o mel. O mel de manda saia, acho que de todos, ele vai ser o que tem uma viscosidade menor, tá vendo? Ele é quase líquido. Vocês conseguem ver essa consistência? Muito líquido mesmo. Vamos lá. Vamos tirar essa rolinha. Vocês gostaram dos potinhos, gente? A gente tava pensando em... Uma coisa que a gente tem que dizer pra vocês. Se vocês quiserem confiar esse modelo e usar rolinhas pra guardar os seus més, é importante vocês impermeabilizarem a rolinha, tá? Ah, é? Como a gente fez... Porque se ela fica em contato com o mel, ela pode mofar. Como a gente fez a impermeabilização dessa rolinha? A gente colocou na cera. A pontinha dela aqui tá com cera, tá vendo? Até que a metade tem cera. Essa aqui tem bastante cera. E a parte que ela tá em contato com o mel, tá com cera. Então a cera vai impermeabilizar essa madeira da rolha, vai evitar que mofe. E também vai dar uma segurada melhor. Uma vedada melhor no mel aqui do potinho, impedir que ele vá. Tá bom? De nada. Daí sua colherzinha. Mel de manda saia agora. Mel de manda saia. Vamos fazer tim-tim. Vamos ver o mel de manda saia. Como é que é? Nossa, interessante. Muito. Muito doce. Nossa, comparado com outro. Nossa, doce. E você sentiu o gosto do própolis no pote de alimento? Não sentiu? Tem cheiro de azeitona. Tem, tem cheiro de azeitona. Tem cheiro. Sabe, não é azeitona fresca, não. Sabe, azeitona em conserto. Nossa, que doido, é verdade. Nossa, que doido. Eu não gosto de azeitona. Confesso pra vocês, olha. Tem muito cheiro de azeitona. Absurdo. E é engraçado que o gosto não tem nada de azeitona. Que doido, é verdade. Eu não tinha percebido. Tem muito cheiro de azeitona e não tem gosto de azeitona. Tem gosto... Sabe quando vocês estão mexendo na caixa? Não sei se você já tem caixa de melipona, mas principalmente de manda saia. A resina que elas usam pra construção do batume é uma resina que tem um cheiro muito peculiar. E o mel tem o gosto dessa resina. Porque essa resina também é usada pra fazer os potes de alimento. O própolis das manda saias que elas utilizam pra fazer o cerume, que é uma mistura de cera com própolis, é o própolis que é usado também pra construção do batume. Que é própolis com barro. Que é aquela substância bem dura que a gente percebe nas colônias de meliponas, principalmente de manda saia. Então, esse própolis que elas utilizam pra produção do batume, provavelmente é o mesmo que elas utilizam pra construção dos potes de alimento. Por isso esse sabor do própolis, né? Mas é doce. Bom, temos aqui os dois que a gente já provou. Esse é um mel... Sabe? Tem um outro mel que é mais perfeito ainda, mas esse aqui é um mel bom pra você tomar com chá. Sabe quem adoça chá com mel? Então, esse mel aqui é gostosinho. Ele não é muito... Ele é doce comparado com esse aqui, é ridículamente doce. Mas ele não é muito doce, mas ele é doce. É, bem doce. E ele é bem clarinho. É muito gostoso, eu gostei. Achei interessante. E tem cheio de azeitona. Por isso que as pessoas comercializam bastante mel de manda saia, porque é um mel que é bem aceito. É bem doce, é bem gostoso. É um sabor bem universal, assim. É doce, doce. É doce. E tem esse gostinho da resina que dá... Parece que enfelheceu no bairro de carvalho, né? É, ele é doce, mas não é tipo doce de açúcar. É doce de doce. É um mel... Eu achei bem gostoso, achei bem gostoso. Bom, o próximo... O que a gente vai provar, então, é o mel de Guaraipo, Melipona, Bicolor, Bicolor, tá? É uma espécie... Limpa essa colher aí, menina. Vai ficar contando lamba e sui direito. Vou limpar aonde? Lamba e sui direito. É uma espécie bem produtiva, a Guaraipo, a Melipona, Bicolor, tá? Essa espécie que a gente tem aqui... Pra vocês terem uma ideia, esses potes de Melipona, isso daqui é resultado de dois potinhos. Dois potes no máximo, na verdade, né? A gente sugou dois potinhos e colocou aí. É, já encheu um potinho desse, claro. Eu já provei esse mel de Guaraipo antes, eu sei dizer que ele é bem doce, muito. Muito. Tem cheiro de Guaraná. Tem cheiro de Guaraná? Tem, tem cheiro de Guaraná. Não tem cheiro de Guaraná? Tem cheiro de Guaraná! Tem cheiro de Guaraná, que doideira. Que loucura. Tem muito cheiro de Guaraná. Tem cheiro de resina também, mas tem cheiro de Guaraná. Guaraná Antártica. Se você cheirar na latinha de Guaraná Antártica, é o mesmo cheiro. É, Guaraná sem gás, assim. É, tipo Guaraná velho. Guaraná velho, Guaraná velho. Isso, é igualzinho? Isso aí, tem cheiro de Guaraná. Vamos lá, tintim. Vamos ver? Um pouquinho azedo no começo e muito doce no final. Nossa! E tem um pouco do gosto da resina. Gente, tem... Nossa, eu sou muito sensível pra azedo, começa a doer tudo aqui do lado. Gente, é indescritível. É azedo. Não dá pra descrever o gosto. Ele é doce, ele é azedo, mas não tão azedo quanto o de mirim. Ele é mais doce. E ele tem um sabor de alguma coisa que eu já comi na minha vida. É indescritível. É indescritível. Tô gostando dessa prova de mel, tá achando bacana. Não, peraí. Tá sentindo os sabores. Já sei. Putz. É aquele que eu falei pra você. É uma planta que tem aqui, é uma planta nativa. Eu não sei o nome popular dela, nem o nome científico. É uma árvore grande que ela dá... Aquele que dá o melzinho que você fala? Não, que dá aquela bolinha vermelha. Não é Fisales? Não. Que Fisales? É uma árvore. Fisales é uma árvore grande. Ela dá uns cachinhos, dá uma florzinha pequena, que as abelhas já vêm coletar o néctar. Eu imagino que tem aqui, eu imagino que elas já vão coletar néctar. E ela dá uma bolinha vermelha, que tem um monte de pontinho branco nela. E quando você espreme, ela é um monte de sementinha e tem gosto de açúcar queimado. Eu não sei que planta que é essa. E se vocês sabem que fruta que é essa que a Julia tá falando, deixa nos comentários aí. É uma fruta nativa da Mata Atlântica. Quem mora em Mata Atlântica e conhece um pouco de fruta nativa. Não, tem no interior também. Tinha em Nova Odessa. Tinha uma do lado... Tinha uma na Praça da Rodoviária de Nova Odessa. Nossa, vocês moram em Nova Odessa e passaram na Praça da Rodoviária e viram essa cidade. Eu já morei de frente com a Praça da Rodoviária de Nova Odessa. Nova Odessa é uma cidade tão pequena, eu acho que ninguém conhece. Ó, o Marcelo... Quem conhece? Bom, provamos de Guaraipo, sabemos que é um mel doce. No começo é bem azedo, mas no final é bem doce. Vem o azedo e vem o doce, que corta o azedo. E ele tem um sabor de alguma planta... Você consegue sentir o sabor da planta, sabe? É muito doido. É bem doido. É indescritível, não dá, não dá pra explicar. Bom, o próximo mel que a gente vai provar então é o mel de tiúba. Esse é o mais grosso, é o que mais recebeu o mel de águas. Olha aqui, olha aqui a viscosidade, ó. Ó, tá vendo? Grosso. Ele não chacoalha igual os outros, tá vendo? É o que mais parece o mel de águas. Vamos lá. Um pouquinho de mel da tiúba pra você. Olha como ele é grosso, tá vendo? Bem viscoso. Nossa, o que vai faltar? Ah, tá bom. Olha, você botou muito mais no seu que no meu. Olha essa. Vamos lá. Vamos ver. Tem o mesmo cheiro que os outros, né? O Apolo acordou. Tem um cheiro de... Doce, muito doce. Tem um cheiro de resina de árvore. Doce. Vai provando aí que eu vou pegar o Apolo. Muito doce. Uh, doce. Nossa, que doce. Gente, é muito doce. Ai, que horrível. Quer dizer, bom, pra quem gosta de doce é bom. Eu tomo, a gente toma café sem açúcar, isso aqui é... Doce, parece que eu comi uma colher de açúcar. Nossa, como é doce. Mas é muito gostoso, tem um sabor de resina. Muito doido. Muito louco, muito louco. Eu gostei bastante, eu gosto muito. Esse é o mel que mais se assemelha ao mel de águas, né? Ele é bem usado comercialmente. Calabura. Fruta calabura. Caraca, eu acho que é isso mesmo, calabura. É isso mesmo. É isso aí, parabéns. Você soube qual era a planta. Minha descrição maravilhosa. Oi, bonito. Oi, bonito. Chegou, chegou. Bora provar mel? Vamos lá. O de tilba, então, é o mel muito doce. Muito, muito, muito doce. Tem um cheiro também do própolis que elas usam para a construção dos potes? Tem, tem um... Isso, tem um cheiro meio azedinho, né? Também. É, o cheiro é azedo, mas o mel não tem nada de azedo nele. Nada. Bom, vamos lá. A gente já provou esses aqui, ó. São quatro ao todo. É bem, eu falei, o que mais parece com um de ápice melífera. Justamente. E eu acho que ele serviria para receitas, assim, como o mel de ápice. E sobrou os dois, que são dois da mesma espécie. São dois de bugia, mas são, ó, de colorações diferentes. E tem quase a mesma viscosidade, né? Vamos ver esse primeiro aqui, que é da caixa que forneceu os discos de cria para a nossa divisão. Vamos lá. Esse é o que está com a rolha mais enfiada aqui. Vai ser difícil. Aí, consegui. Vamos lá. Olha a cara do Apolo olhando. Vamos lá. Você quer provar também, Apolo? Vamos cheirar? Ah, é. Esse? Tem o cheiro da resina. Tem o cheiro da resina. Tem o cheiro da caixa. Todos eles têm o cheiro da resina. Esse tem. É o cheiro da caixa, sabe? Não, não sei. Cara, que doido. Parece, sabe aqueles remédios? Não é remédio. É uma pomada que é feita com planta, sabe? Tem um... A gente até fez. Tem umas pomadas... Cheiro de pomada de... É, pomada de erva, sabe? Pomada... É... Fitoterapia. Você que faz pomada, a gente faz pomada. Muito parecido com o mel de apis. Gente, que loucura. Muito parecido com o mel de apis. Nossa, é bem doce. E ele tem um gosto bem suave. E é muito parecido com o mel de apis melífera. Ele é mais doce do que saboroso. É, isso. Dá aquela pegada de doce, tá? Ele é mais doce que saboroso. Vamos provar o outro aqui pra ver se tem o mesmo gosto. Eu lembro que um era mais azedo que o outro. Esse já não tem o mesmo cheiro. Não. Provavelmente não vai ter o mesmo gosto. Vamos ver. É o mais escuro esse. Dá bugia também. Só que esse é da outra caixa. Daquela caixa mais favorita. Nossa! O cheiro é muito diferente. Muito diferente. Não, mas tem uma planta que perto que tem esse cheiro. Deixa eu ver. Que planta que tem esse cheiro? Tem um cheiro de... Nossa, eu conheço a planta. Ah, eu sei, eu sei. A gente tem a hora essencial dela. A gente tem aquela que tem a hora essencial que dá aqui. Que eu já falei que eu vi mandaçaia forrageando nela. Copaíba? Tem cheiro de copaíba. É copaíba. E dá uma folha bem pequenininha assim. É copaíba. Tem cheiro de copaíba. Caraca! Tem cheiro de copaíba. Copaíba? Não, não é copaíba o nome. É outra. Não é copaíba o nome disso. É aquela... Você tá falando da... É uma planta que a gente tem óleo essencial. Melaleuca. Melaleuca. Isso, melaleuca. Tem cheiro de melaleuca esse aqui. Mas eu não sei se é néctar de melaleuca. Porque melaleuca não produz tanto néctar. Mas ela produz resina. É, a resina. A resina da caixa. Melaleuca produz muita resina. E elas pegam resina. Melaleuca. A resina da melaleuca é avermelhada. As bugias têm resina vermelha. É de melaleuca que elas pegam. Eu acabei de pensar nisso. As nossas bugias têm resina vermelha. Elas bugias naturalmente. Elas coletam uma resina mais avermelhada. A melaleuca produz uma resina vermelha. Olha que doideira. Esse é mais azedo. Muito doideira. Será que carrega as propriedades medicinais da melaleuca? Se carregar é um mel antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, tudo. A melaleuca é fantástica. Esse aqui é mais ácido. Esse aqui tá mais saboroso do que o outro. Fantástico, cara. Olha, estão todos aqui os que a gente provou. Deixa eu mostrar pro pessoal do YouTube que tá um pouquinho mais pra trás ali. Deixa eu ver na câmera do YouTube. Ó pessoal, todos os meios que a gente provou são então ao todo seis tipos de mel de cinco espécies diferentes. Muito bom. E a gente realizou a prova de todos eles. O que você tem a dizer sobre esses tipos de mel, Júlia? Mel de abelha sem ferrão é tudo igual? Não. Não é tudo igual, gente. Vocês viram. Quem é a apis melífera é a fila do pão. Gente, pelo amor de Deus. Vocês viram junto com a gente, provando aqui. Óbvio que vocês não estão sentindo o gosto que a gente tá sentindo aqui. Mas vocês que já provaram alguma vez o mel de abelha sem ferrão, já sabem que o gosto é completamente diferente do de apis melífera. E ó, o gosto muda com relação à genética. Aqui a gente tem mel de duas espécies iguais, a bugia e bugia. Meliponamonduri, as duas. Só que um tem mais gosto de melaleuca e o outro tem um gosto doce. Quase mel de apis melífera, só que não tem um sabor muito pronunciado. Vamos ver se você gosta do mel. Dá um mel de melaleuca pra ele. Um jatinho aqui, jatinho aqui. Não é um jatinho aqui. E aí? Gostoso? Apolo, o que você diz sobre isso? A cara dele. Dá um pouquinho mais pra ele. Você quer? Você quer? Lembrando que mel só deve ser oferecido pra criança acima de um ano. E o Apolo tem um ano e quatro meses. E a gente dá muito pouquinho. Mas é gostoso? Fala assim, é gostoso, né? É isso aí. O Apolo gostou. Imagina você pegar um mel de, sei lá, de uva, de florada, de laranjeira. É porque todos esses meios aqui são silvestres. Eles não têm uma florada específica, porque elas estão aqui em reserva. Mas quem usa essas abelhas pra fazer polinização de grandes culturas, como laranja, citros... Imagina como deve ser um mel diferente. É um mundo de possibilidades, sabe? A apis melífera já tem várias possibilidades e o mel é muito diferente. Justamente. Quer mais? Quer mais? Agora, imagina cada uma das abelhas nativas, quantas possibilidades tem. E cada mel é uma experiência única. De onde ela tá, de onde... A colher é mais interessante aqui. De onde ela tá, de que plantas ela coleta, resina, né? Gente, sobre mel de abelhas sem ferrão, olha, o tipo da resina muda o sabor do mel, o tipo da região muda o sabor do mel, a temperatura muda o sabor do mel, o clima, a umidade muda o sabor do mel, as plantas que elas coletam néctar muda o sabor do mel, a idade do mel na colônia muda o sabor do mel, se for o mel mais maturado vai ser diferente do mel mais novo. Então a gente tem vários tipos e vários sabores de mel pra uma mesma espécie, de uma mesma colônia. Tá curtindo? Foi mais no uso de bugir. Então, a gente tem uma infinidade gigantesca de sabores, cores e texturas diferentes que pra quem quer iniciar aí no mundo da meliponicultura pra ter uma atividade empreendedora, consciente, de produção de mel, pra comercialização, é um universo fantástico, realmente um universo porque tem muitas possibilidades, de muitas formas e muitos jeitos diferentes.